Essa semana eu visitei mais uma vinícola no sudeste, esses de dupla poda, uma poda que evita que a uva brote no verão para que ela brote no inverno, aproveitando o clima seco, sem chuva e bastante sol e muita amplitude térmica entre o dia e a noite. Eu fui até Andradas visitar a Casa Geraldo, eu fiquei impressionado, assiste o vídeo depois, pode comentar aí para me dizer o que você achou. Música O turismo aqui é feito para os vinhos finos, para os vinhos viníferas, a vinícola, ela teve origem em 69, plantando parreiras de mesa e fabricando vinhos de mesa. A partir de 2001 que ela começou com as suas primeiras variedades viníferas. Aqui eu tenho parreirais de Jacques, que é uma uva muito importante para a nossa cidade, foi uma uva muito importante para a nossa cidade, ela hoje em dia não é mais produzida, eu acredito que as últimas pés dela sejam aqui em Andradas. Música Tá vendo? Esses pés aqui já são pés de mergulho. Você vê que ele não tem uma condução reta, ele era plantado na época em formato de moita. E não produz nada? Produzem, produzem até hoje. Isso é normal, colheita no verão. Normal, às vezes você não acredita que por exemplo, que num pé desse daqui, ele teria capacidade, um tronco rachado no meio assim, tem seiva passando no meio. Agora ela está em época de hibernação, em agosto agora é feita a poda dela e em finalzinho de dezembro, início de janeiro a gente colhe os frutos dela. Essa variedade era uma variedade muito rústica, se adaptou muito bem ao clima e ao solo nosso, principalmente as doenças de solo. E se você pegar um galinho e jogar no chão e plantar no chão, é perigoso nascer a uma parreira, né? E era isso que atraiu, né? Vamos dizer assim, você pode ver que o interior dela está verde. Sim. E foi isso que atraiu a todo mundo para vir para esse tipo de cultura da ova jaques. E como a colonização era toda italiana e portuguesa, toda a família tinha no fundinho da sua chácara um parreiral para consumo próprio. Igual era esse daqui. Esse daqui era um parreiral antigo, né? Deve ter aqui ainda uns 500 pés. E era daquela casa ali, né? Que a gente está reformando para fazer um wine bar. Futuramente, agora no ano que vem, provavelmente a gente já esteja com esse wine bar funcionando. Pô, vai ser lindo esse wine bar. É, bem rústico, né? É uma casa de construção de 1870. E esse parreiral aqui, segundo o registro, é de 1889. Que coisa. A gente não deixa tirar ele por conta da história que ele tem. Talvez seja uma das parreiras mais antigas que tem no Brasil hoje, né? Então a gente pega alguns galhos, como esse daqui também, tá vendo? Olha aqui, ele nasceu aqui. Ela mergulhou no chão e soltou um outro pé aqui. A gente tem 43 hectares de uva produzindo, né? E temos mais 13 em Divinolândia, no estado de São Paulo, a 40 quilômetros daqui. Essa Divinolândia, ela fica em torno de 1.400 metros de altitude. E aqui de András, em torno de 870. Hoje a gente produz aí em torno de uns 2 milhões e meio de litros de vinho por ano, né? Sendo 75% entre suco de uva e uvas comuns, né? E vinhos de mesa. E 25% de viníferos. E quais são as viníferas que vocês têm? Aqui as principais que a gente tem plantado é a Cirrá, Sauvignon Brun, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot, Marcellan, Vionier. Temos um ótimo Vionier aqui. E entre outras que estão em teste ainda de produção. Mas o que a gente mais produz aqui mesmo é a Cirrá e a Sauvignon Brun. Depois em Divinolândia eu tenho também Pinot de verão e tenho o Chardonnay. Isso aqui já é uma Sauvignon Brun jovem, né? Esse ano foi a primeira safra dela com 2 anos e meio. É uma das uvas que mais se adaptou ao nosso clima. Uma das uvas brancas é a que mais se adaptou ao nosso clima. Esse pedacinho daqui da Vionier, ele produziu bem esse ano. Mas mesmo se produzir bem esse ano é uma média de 700 a 800 gramas por pé, né? Comparação, o outro vinhedo mais adiante não produziu nem 300. Nossa! Então é uma uva que ela produz pouco, mas ela é uma uva que ela dá uma qualidade fantástica. Essa é a estrela aqui. Essa aqui é uma das uvas que mais dá produção aqui, né? Ela chega a dar em torno de 1,5 kg por pé. É a uva Cirrá. Ela foi uma das primeiras viníferas que a gente plantou aqui em 2001. Tá vendo? Ela já tá desidratando. A maioria dos cachos dela já estão entrando no processo de hidratação. Essa daqui deve ser colhida já na semana que vem. A vantagem nossa de produzir uva nessa época do ano é que a gente foge das chuvas e foge principalmente dos fungos, né? Por conta da temperatura aqui andrada ser muito baixa, hoje à noite fez 2 graus, ela acaba sendo uma temperatura fungicida. Então acaba não tendo doença alguma. E ela não tendo doença, a gente cola ela na hora que a gente quer. Agora, olha a doçura que tá essa uva. Machiga a semente e a casca dela. Já tá caçanhada, tá vendo? Pode até existir, mas a gente nunca viu. Quando a gente foi moer essa primeira uva aqui no inverno, que a gente colocou, eu falei assim, Nossa, pai do céu, mas por ela ter essa casca mais grossa, mais forte, ela aguenta muito tempo, né? Então ela tem uma casca rígida, né? Grossa. Então ela é muito resistente à doença. E aí eu falei assim, vamos deixar essa uva aí mais um tempo no pé, até a hora que ela aguentar, pra ver se a gente consegue fazer um colheita tardia. Aí fez e foi um sucesso, né? Esse sol que a gente está agora aqui, explica bem o que é essa colheita de inverno, né? É, pra você ter uma ideia, hoje à noite, como eu falei, né? Dois graus de hada, né? Aqui na cidade. E agora, dez horas da manhã, a gente tá fazendo 22 aí, 23 graus. À tarde, vai fazer lá pros seus 25, 26. E essa amplitude térmica faz com que essa uva, ela tenha uma qualidade muito superior a demais regiões no Brasil, né? E ela tendo essa qualidade superior, isso daí vai refletir nos vinhos dela. E você percebe um aumento de pessoas querendo produzir vinhos no inverno e você acha que isso vai se tornar uma... O sudeste do Brasil, em geral, vai se tornar uma potência vinícola? Ah, já não tem mais como voltar atrás, né? Era uma coisa que nasceu aí há 12, 13, 15 anos atrás, essa dupla poda. Hoje, a gente vem colhendo os resultados dela, porque desde a preparação de terreno até a comercialização de um vinho, são oito anos, né? Então, agora que a gente vem começando a colher os resultados dela, e esses resultados são vinhos de ótima qualidade, isso tem atraído diversos investidores pra região. Isso é vantagem pra todo mundo, porque nós ainda estamos aprendendo a fazer o vinho de inverno. Pô, aqui não tem vinhedo, não tem nada. Tem uma manona aqui, algum mato, o que vai ser aqui? É um buraco, né? Aqui é um local que a gente ia aterrar ele pra plantar vinhedo, né? Porque era um lugar muito feio. E aí, nossa arquiteta, quando ela veio pra cá, e ela viu esse lugar, ela falou assim, não, aqui que vai ser a futura vinícola de vocês, né? Então, já é um projeto pra se tudo correr bem, já começar no segundo semestre do ano que vem. Vai ser uma vinícola já referência, hoje, no Brasil, pelo projeto que ela está sendo desenvolvida. É, porque sendo um buraco assim, vai ser tudo por gravidade. Tudo por gravidade, né? Ela vai ter cinco andares de altura, né? O último deles é uma cave subterrânea com sete mil metros. Ela seria uma uva que eu acredito que ela deu uma boa uva de guarda. Qual uva que é? É a marcelã. Muito tanino? Muito tanino. É uma uva que ela tem bastante tanino, né? É uma uva que ela está na primeira safra dela. A gente já sente a característica dele. Já sente na boca. A gente na boca. Só assim, tomando a uva. Eu acredito que vai dar um grande vinho de guarda isso daqui. Aqui a gente tem uma adubação na base de seco de gado e galinha, palha de cana e palha de café. Geralmente é colocado uma ou duas vezes ao ano na parreira, né? De preferência, depois da safra da uva, para ela repor as energias, os nutrientes que a uva perdeu, que a uva retirou do solo, né? Então, é um seco de gado e galinha, palha de cana e palha de café. E tudo o que sobra da produção do vinho, a semente, a borra, o cachinho, né? Tudo isso aí é feito uma compostagem e é jogada no parreiral. Isso aqui já é queimadura. Ela queimou com a geada. O trabalho dela é o ano inteirinho. Então, a gente poda ela em agosto. Em outubro, a gente aborta a safra dela, cortando os cachinhos, jogando os cachinhos fora, né? Cuida das ramos para não pegar doença. E aí, em janeiro, você poda novamente essa planta para ela vir a colheita no final de julho, início de agosto. Essa é a dupla poda. Essa é a dupla poda. E essa questão das leveduras, vocês usam leveduras comerciais, em geral? Em geral, sim, Beto. Mas a gente tem alguns vinhos aqui, né? Que pela qualidade da nossa uva e pelo clima e por não ter doença, a gente consegue manter a levedura natural dela, a levedura da casca, né? E uns 15 dias, 10 dias, mais ou menos, 10 a 15 dias antes da colheita, o enólogo pede para colher uns 300 quilos. Ele macera aquela uva com a mão mesmo, né? E vai fermentando. E vai tratando com açúcar essa levedura. Na hora que vê que aquilo dali está bombando, né? Está fermentando muito, ele pede para colher a uva e ele joga aquela levedura originária da própria casca dela dentro do tanque para fazer a fermentação. Aqui a gente tem os vinhedos de Vionier, nesse terraço. Aquelas duas primeiras quadras ali são de Cabernet Sauvignon. Abaixo daquela árvore ali eu tenho o Merlot, né? Atrás da Merlot, naquele cipreste lá no fundo, eu vou ter Cabernet Franc. Aqui do lado de cá, eu tenho Sirrar. e mais ao fundo eu tenho um pouquinho de Pinot. E aqui o turista faz a festa? É, aqui geralmente a gente recebe alguma parte do nosso turista, né? Como um ponto de parada, onde que ele degusta alguns vinhos nossos nesses passeios que ele faz pela vinícola. E o Sirrar é sempre uma estrela das colheitas em vela, né? O Sirrar foi onde ele deu o suporte para que tudo começasse, né? Foi uma uva que se adaptou muito bem ao clima nosso. E o Sirrar e o Sauvignon Bram é onde que a maioria dos produtores atacaram, né? E vocês produzem azeite de oliva também? Produzimos, né? Nós temos aí 5 mil pés de oliveira e hoje é um azeite aí com menos de 2% de acidez. Fantástico! E a gente está provando um vinho aqui que é do parreiral mais antigo que vocês têm, né? É, esse parreiral aqui ele já foi plantado em 2001, né? Ele já está indo para 20 anos. É um parreiral que ele dá um brix bem alto, uma quantidade de nutrientes bem alta. E as uvas desse parreiral são reservadas para esse colheita de inverno reserva. E aonde que ele faz esse vinho? Esse parreiral aqui é essa primeira quadra aqui do lado de baixo, do lado direito do açude. Ah, essa aqui. E esse cirrá aqui, vamos dizer assim, que seria a cara da nossa vinícola, né? Ele é marcante para nós, né? Foi uma das primeiras uvas viníferas que a gente plantou aqui em Andradas. E como que o turista faz para vir aqui, para participar disso, para ter essa experiência? Nós temos um canal de reserva pelo WhatsApp, né? Que é o 3597164348. A pessoa para fazer um dos passeios, fazer um piquenique nesses locais, ou mesmo fazer um almoço na Casa Geraldo, ela é só entrar em contato por esse número, né? E aí ela marca a sua visitação aqui. A gente tem um turismo de passeio que a gente faz uma média de 10 passeios por dia ao final de semana. Cada passeio desse ele sai com média de 15 pessoas, né? Nós temos também os piqueniques. A gente começou essa época, essa fase de piqueniques aqui na pandemia do ano passado, né? No mês de junho, onde as pessoas estavam com muito medo de sair de casa. E nos piqueniques nossos, a pessoa para o carro no meio de uma fileira dessa, tampa e a fileira é inteirinha dele. Ali ele recebe uma cesta com uma toalha, duas almofadas por casal, uma tábua de frios, uma garrafa de vinho, né? E tem uma coisa interessante aqui também. Nós demarcamos todas as fileiras e aí ele pode pedir pelo WhatsApp um vinho, um almoço, uma porção, sem sair dali. Então a fileira é inteirinha dele. E ele pode pedir um vinhonhê para o terraço do vinhonhê. Claro, pode pedir um vinhonhê para o terraço do vinhonhê, um cirrá para a quadra da cirrá. Uma área de prantio nossa futura, né? A gente vai plantar uma Malbec nela. A gente faz um ano que a gente está preparando essa terra. Já plantamos milho, já plantamos nabo voageiro. e agora no final do ano, na época da chuva, a gente vai plantar Malbec. Esse milho ajuda em quê? Ele hidrata o solo, ele forma raízes que após tirar do milho ele vai ser caminho também para a uva perseguir. Você que cuida daquelas uvas bonitas lá? Eu que cuido. Dá um pouco, né? Mas faz com amor aí, né? Eu estava conversando com ele aí sobre esse negócio de usar o mínimo possível de pesticida, de herbicida. Dá para fazer isso aqui? Dá para fazer. Porque nesse clima que a gente tem no inverno, ele é um clima seco, né? A gente não tem quase a ação dos fungos, né? Em cima, né? Como no verão, né? Que é um clima quente e úmido. Então no inverno a gente tem ao contrário, é um clima frio e seco, né? Então nos permite o mínimo de intervenção possível de produto químico na uva. E você pensava sempre em trabalhar com uva ou você caiu nisso? Ah, eu nasci no meio disso, né? Então, a gente a vida inteira trabalhou no meio do vinhedo. A gente pega o amor, né? Em cada planta, em cada variedade. É uma coisa gostosa, porque cada ano tem uma surpresa, né? Tem um vinho diferente. Tem uma fórmula, né? Sim. Cada ano ela se comporta diferente. É, então. É, cada ano é um vinho, né? Esse ano, por exemplo, os vinhos estão ficando magníficos. A gente estava falando agora, ali, né? Com o enólogo ali, a coloração dos vinhos esse ano está sensacional. A gente teve um frio, né? E a gente teve um inverno mais rigoroso e tivemos, né? Um maior período de seca esse ano, né? Quando você vê um rótulo da Casa Geraldo escrito 2021, pode levar, porque senão a gente devolve o dinheiro. Se não gostar do vinho, a gente devolve, né? Legal, legal. Qual é a novidade que vocês não querem me contar aqui? Vamos lá, vamos lá. É uma novidade aí que... Não, acaba sendo um teste, né? Mas a gente começou, que eu acho que é isso que vale, né? A gente tem que começar, né? Para a gente saber o resultado, né? Tem que testar. De repente sai uma coisa mais ou menos. Então, nós vamos fazer aí, né? A gente fez, a gente vai fazer esse ano um Cabernet Sauvignon com uvas desidratadas, né? Então, a gente já passou em todas as plantas, colhemos uma boa parte e deixamos os cachos mais sadios e saudáveis, assim, né? Em termos de desidratação, todas uniformes. E agora a gente... Vamos deixar ele mais um tempo na planta até que seja colhido. E aí a gente vai fazer um vinho Cabernet Sauvignon de uvas desidratadas aqui no sul de Minas. quase um Amarone Mineiro. É, um Amarone Mineiro, vamos falar, né? Se não der certo, nós bebe tudo, né? Se não der certo, nós bebe. Olha aí, toma ele. Muito bom. Aqui seria a parte de fermentação dos vinhos, né? Tanque de fermentação de vinho de mesa e mais ao fundo tanque de fermentação de vinho fino. Ah, tá aqui, olha aí. Tudo bem? Estou com as mãos meio sujas. Tudo tranquilo? Nessa época não dá para falar com o enólogo, não, né? Ah, não, dá-te dar, né? Também é atarefado hoje, mas dá para... Que uva que está chegando aí? Uva está chegando um moscato de alho e chegou um cirá agora de manhã. Ah, chegou o cirá? Isso, de manhã cedo chegou o cirá. O cirá é a grande uva daqui? O cirá é o emblemático aqui da Serra da Mantequeira, né? E você é de onde? Eu sou uruguaio. O que você acha dessas uvas? Você, no Uruguai, você teve uma experiência? Ah, não tem. Não tem mesmo. Só aqui nessa região que nós conseguimos... São especiais. São especiais. Uvas com essa maturação chegam equilibradas com acidez, IPH e BRICS altos só nessa região. Alguma região dos Estados Unidos, Napa Valley, que você consegue algo bem similar e alguma região do Chile, né? mas a diferença é que não chove nessa época, né? se a uva sem tratamento, não tem que estar aquela corre, corre, colhe, não colhe que vai chover, não tem esse problema. Colhe quando quiser. quando a uva realmente está pronta. O que está acontecendo aí? O que você acabou de fazer aí? Aqui a gente está fazendo o delestage. O que é que é o delestage? Quando no meio da fermentação, quando geralmente está acabando, a gente vai separando o líquido das cascas. A gente bota em outro tanque para depois esse líquido voltar no tanque que a gente separou. Desse jeito a gente vai extrair ainda mais color e estrutura no vinho. A qualidade da uva é boa, geralmente, a gente faz isso. Porém, a safra desse ano foi muito boa, então a gente está fazendo isso mais ou menos com toda a variedade de tinta. E você é de onde? Eu estou da Itália. Eu estou com o pai italiano, na origem eu digo da Itália. Pai italiano, mas brasileiro. Eu nasci na Itália, cresci, e me formei também na Itália. Que região da Itália? O Vêneto. Fica no Nordeste. Que maravilha. Então vocês estão quase fazendo um amarone de cirrá aqui. Exato, um amarone. O que o Dede quer fazer é que ele tem como projeto o Luiz Henrique, o agrônomo, junto com o Carlos, o enólogo, e o Pablo também, que é outro enólogo, quer fazer esse estilo com o uva passa. Vocês usam muita correção nos vinhos? É, isso... Vocês usam muitos produtos. Tem produtos de tanino, tem produto tem goma arábica que dá isso, dá aquilo. Vocês usam muito produto ou vocês pretendem usar cada vez menos coisas? Na verdade, isso dependendo de cada vinícola, digo, o estilo da vinícola que quer trabalhar, né? Uma vinícola que faz muita, muita quantidade, isso, digo, uma linha geral. Geralmente, ela vai usar um pouquinho mais produto porque é mais difícil controlar todo o processo também. Uma vinícola um pouquinho mais pequena, então quer dizer que não faz muita quantidade, não faz mais qualidade, ela geralmente consegue usar menos produto. Depois, tem também um assunto da fazer, porque, digo, não é que todos os produtos são maus. Geralmente a gente coloca o tanino, o tanino é essencial para estabilizar o color, preservar o color da uva, né? A goma, se uma uva que chega já está de uma boa maduração, a gente pode também evitar, a goma é só um jeito para ficar o vinícola um pouquinho mais macio, mais equilibrado. Uma coisa, a uva que está chegando pelo menos esse ano na Casa Geraldo, acho que nem vai precisar, porque a maduração foi boa. dali quer dizer que o tanino não vai ser muito amargo, acidez boa, com um bom açúcar, um bom álcool, o equilíbrio, o jogo já está feito. Mas se a uva for ruim, não tem jogo? Se a uva for ruim, ali precisa, ali o enólogo tem que trabalhar bem. quando a uva chega meio ruim, quer dizer que choveu, quer dizer que pegou um pouco de podre, uma praga, essas coisas, dali tem que salvar aquilo que pode ser, isso, para não estragar a uva e não estragar depois o vinho, né? Esse aqui é o Luiz, gente, o Luiz é o nosso cozinheiro, né? tem que preparar com a cezeita do vinho, nessa época é muito desabada, né? Ah, bastante, é uma época do frio agora que tem bastante venda de vinho, né? Então o povo toma bastante vinho frio para esquentar, uma época que você está, você trabalha o dia inteirinho preparando, filtrando, invasando, quando você não está aqui você está lá em cima, entendeu? Desabada nas duas? Nas duas, uma parte da manhã você fica mais lá em cima e a parte da tarde você desce para baixo, entendeu? Então você tem que estar com o ambiente pronto lá em cima e aqui embaixo, vai vazar lá e aqui hoje de manhã, hoje está invasando aqui, amanhã já vai para cima, entendeu? É uma coisa assim que você já faz sempre, você está no ramo já, quase 30 anos que eu estou aqui já, é uma coisa que você já acostumou já, então você tira de letra de tudo que você faz e é uma coisa que você gosta de fazer também, entendeu? Se um dia faltasse todo mundo, você sabe direitinho como fazer, né? Com certeza, com certeza, quase tudo, só tem o enólio que ele analisa que eu não sei fazer, mas fazer o vinho eu faço completamente, você vai sair um vinho ali? Com certeza, sai. O porto tem alguma coisa também de cachaça, faz vinhos fotificados aqui embaixo, sim, e cachaça também? Cachaça também, então eu vim do porto aqui que começou a vinícola, né? Antigamente. Ah, era aí, atualmente. Era tudo esse formato aqui, e aí eu produzia, a gente produzia cachaça aqui até uns 11 anos atrás, até 2010, depois a gente parou, mas guardou uma parte da produção e hoje a gente vende cachaça de guarda, a branca saiu para o mercado com 12 anos, no mínimo, e a amarela sai com 15 anos, no mínimo. E esse daqui é o nosso fundador. É o fundador. 69, o Sr. Geraldo Marcon, faleceu ali no canto numa tina de vinho em 78. Que coisa, hein? pinô 2020, esse aqui é um pinô 2020, certo? Esse pinô, ele, 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 ele fica seis meses na barriga, mas só que a intenção, já deu, já deu até o tempo dele de barriga já, certo? Já deu até o tempo dele de barriga, só que eu vou deixar mais seis meses. Mas por que você vai deixar seis meses, um vinho, desse, já deu tempo de barriga? Porque é o seguinte, nós temos já o sábado 2021 lá em cima, e nós fizemos o sábado 2021 no estilo frutado, frutado leve, entendeu? Nós fizemos no estilo frutado leve. E eu quero pegar, e aqui e lá agora eu estou passando pelos regros de concreto, entendeu? Então eu quero aliar mineral com carvalho. Tem tantes de concreto também? Agora vai chegar agora, se eu manter bem, vai chegar três regros de concreto. Ah, aquele ovo? Aqueles outros, os regros, vai chegar aqui na empresa. Então atenção para ter vinhos diferenciados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.